Oi gente! Hoje eu trouxe pra vocês o tour pelo meu quarto atualizado. Eu fiz um tour em junho do ano passado, né? Em junho de 2017. Só que eu quis fazer esse tour de novo por dois motivos. O primeiro é que o Cantinho Apenas Ana, que era aqui em casa, não é aqui mais, né? Vocês viram aí o tour do novo Cantinho Apenas Ana. Então, o lugar que era o cantinho hoje é o nosso quarto, né? De dormir. As camas ficam lá e o espaço que era o nosso quarto, que ficavam as camas, agora se tornou meio que um closet, barra, home office, enfim. Vocês vão entender tudo. Por isso que eu quis mostrar pra vocês, porque algumas ficavam em dúvidas, mas tipo, Ana, que quarto é esse? Qual quarto que você tá dormindo? Como que tá? Então eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo. E o segundo motivo é que a Cláudia esteve aqui em casa. A Cláudia é organizer e ela organizou esse quarto aqui. Gente, ela deu tanta dica. Vocês vão ver que tem várias dicas, várias coisas legais que ela fez por aqui. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra quem quiser saber mais. Então eu achei que esse era um bom momento pra fazer o tour, né? Já que o quarto tá organizado. E também pra vocês pegarem algumas das dicas que ela deu. Então é isso. O seu momento enrola. Vamos lá. Aqui é a porta do quarto. Então quando a gente entra, logo aqui atrás da porta tem as nossas bolsas. Que já tem muito tempo que elas ficam aqui dessa forma. Como vocês estão vendo, elas estão meio que separadas por cores, né? Aqui é a prata, bolsas beijas, pretas, brancas, rosas, enfim. A gente ama as bolsas dessa forma porque fica muito prático de pegar, fica fácil de ver. E sempre que eu falar a gente, é porque a Letícia, minha irmã, a gente dorme no mesmo quarto, né? Vocês vão ver. E as nossas roupas, nossos sapatos são todos os mesmos. Então é tudo nosso. Então sempre que eu falar a gente, eu e a Letícia, que inclusive tá gravando esse vídeo. Dando seu oi aí. Enfim, aqui tem o espelho de corpo todo, que é onde eu tiro os meus looks e posto lá no Stories. De cá tem esses nichos, que no outro tour vocês já viram também. Mas atualmente tem algumas coisas diferentes. Aqui em cima tá o ukulele que eu preciso tocar, gente. Socorro. Preciso aprender a tocar mais. Aqui tá a minha biblioteca católica, que são os livros, né? Que chegam aqui em casa da minha biblioteca católica. Um crucifixo. Aqui tem alguns pincéis, uma caixa com lenço de cabelo, bandanas. Aqui tem a parte dos perfumes, né? Body, escléssos. Aqui tem as escovas de cabelo, pente garfo, grampo, aromatizadores e coisas aleatórias. Tipo, elástico de cabelo, óculos, enfim. Aqui é uma lixeira. Ai, gente, agora os armários estão tão organizados. Vai dar até gosto de mostrar pra vocês. Ai, gente, sério, tá muito lindo. Eu acho que nunca esteve tão arrumado assim na vida. Como vocês podem ver, a Cláudia etiquetou tudo, ó, sandálias. E uma dica que ela deu, que eu achei muito legal, é que vocês podem ver que tem muito cabide. E antes tinha pouco cabide, só que muita peça em um cabide só. E aí, o que que acontecia? Dava muito volume e ocupava mais espaço. Sendo que antes a gente achava que se colocasse mais cabides, iria dar mais volume. Mas pelo contrário, ficou bem mais organizado e bonito, né, de ver. E não amarrota tanto as peças. E ela separou os sapatos, tipo, deixou todas as sandálias juntas, os tênis mais ou menos juntos, ó. E ela foi deixando tudo organizadinho. Sério, gente, tá muito prático. Desse lado de cá, tem as botas de cano longo, que eu vou dar uma mega dica pra vocês. Ela pegou macarrão de piscina, sabe? Ela colocou dentro das botas e tirou as botas das caixas. Porque a gente tinha mania de guardar os sapatos dentro de caixa. E aí, a gente não conseguia ver as botas. Ocupava muito mais espaço e a gente, às vezes, deixava de usar a bota porque não via o que tinha ali. Enfim, assim, gente, tá muito mais prático, muito mais fácil de ver. E a ideia do macarrão dentro da bota... Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Aí, o macarrão aqui dentro ajuda a não estragar a bota e tal. Deixa ela bem firmezinha. Amei. Aí, aqui, tem alguns vestidos, blusas de frio. Aí, aqui, ela também etiquetou tudo, ó. Crópedes, meias, calcinhas. Ah, deixa eu mostrar a gaveta de biquínis. Que ela colocou tudo em saquinho de organza, que fala, né? E aí, vamos supor, ah, vou pro clube, vou viajar. Tipo, só pega e já tá tudo bonitinho. Essa parte de cá também não tinha no outro vídeo de tour. Essa é uma sapateira que a gente foi no canal da Vi Rocha, né? Que a gente viu a dica. A gente viu a dica no canal da Vi Rocha. Que são... É tipo uma sapateira mesmo, né? Que a gente comprou no site da Etna. E a gente montou. Aqui tem uma, duas, três, quatro. E a gente colocou elas uma em cima da outra. Vou deixar uma foto delas de como que elas são separadas. E aí, tipo, virou uma sapateira que saiu bem em conta. Que ficou bonitinha. E que se eu quiser desmontar depois, tem como. E os sapatos ficam bem à vista. Porque antes, os sapatos ficavam um em cima do outro. Então, vocês podem ver que nenhum sapato ficou em cima do outro. Então, ajuda a não sujar os sapatos e tal. Aqui do lado, ela colocou essa caixinha muito fofa com os chinelos e pantufas. Aqui tem a parte do home office improvisado. E eu falo home office, gente. É porque tem o cantinho lá, né? Que eu gravo os vídeos. E lá eu também, às vezes, fico pra editar vídeo. Pra mexer no computador. Só que é bom ter um espaço em casa também, né? Porque, às vezes, tô aqui mexendo no computador. Então, sempre fico aqui nessa parte. Aqui tem uma vela cheirosa. Ai, gente. Essas velas são maravilhosas. Aqui são os nossos óculos. E isso daqui, chamaram amado. A gente comprou numa loja que vende ferragens e coisas assim. Era um negócio gigante. A gente partiu ele em três, quatro partes. E aí, a gente pintou com uma tinta spray cobre. E colocamos os nossos óculos. Tá parecendo um camelô, né? Mas, enfim, eu gostei. Aqui tem o computador. Agenda. Algumas anotações. De cá, temos a penteadeira. Já tem um vídeo aqui no canal de tour pela penteadeira. Que aí eu mostro tudo. Mostro onde eu guardo cada coisa de maquiagem. Então, não vou entrar muito a fundo aqui. E é aqui que eu me arrumo. Que eu gravo alguns vídeos também. Então, se você quiser ver mais detalhes sobre a penteadeira, tem no vídeo de tour. E, sinceramente, eu acho que penteadeira estilo camarim é uma das mais práticas que tem. Eu gosto muito. Aqui temos os produtos de cabelo. Cosméticos, né? Assim, desodorante, hidratante, coisa assim. As bijuterias. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu organizo. Assim, não tá tão arrumado. Mas uma dica prática é colocar isopor. E colocar os brincos aqui. Nessa parte aqui dos colares, eu coloquei esses percevejos que ficavam no meu mural de anotações. E coloquei os colares aí. Achei que ficou ótimo. Aqui ela também etiquetou tudo. Shorts. Shorts, shorts. Saias. Roupas de academia. Porque temos uma crossfiteira em casa. Brincadeira. Eu também vou pra academia, né? Mas... Ah, é. A crossfiteira é a Letícia. Vocês olham pra mim. Eu tenho cara de crossfiteira. Aqui, gente, temos secadores e modeladores térmicos. Gente, só um detalhe que eu esqueci de falar. Ela colocou velcro aqui, ó. Em todos os fios dos secadores, modeladores. Então ficou bem prático e bem organizado. Capas de óculos. Cintos. Isso daqui são algumas tocas de cetim. Fronha de cetim. Carteiras. E brincos. Nessa parte de cá, tem as calças, blusas. Camisetas. Também tá tudo etiquetado. Regatas, batas, cropped. Moletom. Nessa é sério. Algumas outras camisetas, tops. Bonés, viseiras. Ah, gente. Se vocês repararem, as coisas estão meio que separadas por cores. As roupas, os sapatos. Ela, tipo, ah, tem blusas pretas. Ela tentou deixar todas mais perto uma das outras. Blusas brancas. Enfim, então essa é uma dica muito legal também. Porque, às vezes, você tá montando um look e pensa, ah, eu quero uma blusa branca. Então você já sabe que vai estar ali em determinado lugar. Então fica a dica pra vocês. E um fato sobre organização também. Que organização, às vezes, é o que fica mais prático pra você. Talvez pra você, algumas dicas que vocês vão ver aqui, não dê muito certo. Mas tenta ver o que fica organizado pra você. E também não tem aquela desculpa de, ah, minha bagunça organizada. Mas, enfim. É bom se organizar, porque fica mais fácil de você encontrar as suas coisas. Então agora a gente vai aqui pro meu quarto, que fica aqui do lado. Que é onde era o cantinho apenas. Gente, olha como o quarto tá aconchegante. Eu amo não acender a luz e só acender essa vela. E essa vela tem um cheiro muito bom. Então, o quarto tá bem aconchegante. Gente, quem lembra? Quando o cantinho era aqui, eu olho essa parede. Dá até uma saudade, assim. Mas, claro que sou grata por tudo. Aqui tá a parede que eu já gravei. Muitos vídeos. Tem esses quadrinhos. E aí que eu guardo alguns produtos também. Algumas coisas aleatórias. O legal é que é um baú, né? Então, olhando assim, fica como se fosse uma... Que um sofazinho, né? Gente, o quarto ficou muito aconchegante desse jeito. Porque aqui a gente chega e dorme, sabe? Então, às vezes a gente ficou ali mexendo no quarto. Trabalhando, fazendo alguma coisa. A gente chega aqui ao local de dormir, sabe? Isso é muito bom. Então, aqui também tá sempre muito organizado. Porque a gente nunca faz muita bagunça aqui, né? Tipo, só acorda, estende a cama. E o quarto já tá super arrumado. Aí aqui tem as nossas camas. Tem essas prateleiras com alguns livros, imagens, quadrinhos, aromatizadores, enfim. Aqui tem esse gaveteiro que também já ficava aqui. Um desses gaveteiros tá lá no cantinho. E aqui dentro, gente, não tem nada demais. Tem livros, algumas coisas de equipamento. E, gente, não tem nada melhor do que ter um gaveteiro assim do lado da cama. Porque às vezes a gente vai dormir, quer ler um livro, aí coloca o livro aqui, quer colocar o celular. Ah, eu gostei muito desse gaveteiro aqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse tour, assim, pelo quarto, por esse quarto, não foi nem pra mostrar muita coisa de decoração. Até mesmo porque não tem nada, assim, de muito diferente. Mas é mesmo pra mostrar, pra compartilhar com vocês como que estão as coisas por aqui. Algumas dicas de organização também pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!